Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ayala Alves, sou professora pedagoga e quero dar uma notícia ótima de que em 2021 um dos achados mais fantástico na área de educação que eu achei foi no curso de tela acima. Depois do curso que eu fiz de consciência cronológica, eu pude aplicar na minha prática das aulas particulares, algo que eu pude comprovar com evidências científicas, é isso mesmo. Deixar de achar e ter certeza é um dos melhores legados que nós como professores podemos agregar. Nesse momento de pandemia tão atípico que todos estavam em ponto de ser valorizado e poder fazer a diferença, eu conheci a Carla Silva, uma psicopedagoga que vem entusiasmando, motivando e vem cuidando de nós professores de dentro para fora, é isso mesmo. Além do conhecimento e neurociência de todas as evidências científicas, ela também nos traz a inteligência emocional como a chave para termos certeza de que seja daquilo daquilo que podemos galgar no nosso profissional e também pessoal. Se permita fazer parte de um grupo que é fantástico e que se chama FAI, Formação de Alfabetizadores Especialista, que eu me ouso já chamar de Família de Alfabetizadores Especialistas, porque lá nós nos fortalecemos, nos familiarizamos, nos observamos, nos observamos o quanto temos ainda que aprender e ali se transforma um laboratório maravilhoso de aprendizagem em que nos permitimos níveis altíssimos de ensinamentos. Venha você se desenvolver também, venha aprender cada vez mais que a educação sim, ela é a chave que vai transformar a nossa vida e os todos os demais, que você possa se permitir, que você possa ser contagiado e a Carla Silva meu abraça e que em tudo que você puser as mãos possa ser de maravilhas e abençoado por Deus. Abraço, até mais.